E vamos chegar a mil likes hoje, é a nossa meta. Bom, a bola está parada no futebol brasileiro, nem tanto, né? Ontem teve Galo e Grêmio, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse jogo. Mas antes, Rodrigo, tenho que falar sobre outras coisas fora de campo. O quê? Aquela coisa que aparece todos os dias aqui, tem uma notícia nova. Polícia questiona Corinthians sobre o valor pago pela Vaidibet. Reportagem publicada agora há pouco pela Lívia Camilo, aqui no UOL. A Polícia Civil questionou Corinthians pela primeira vez sobre o pagamento de 56 milhões da Vaidibet ao clube por meio de intermediadoras financeiras que não contavam no contrato e não estão autorizadas. E é a primeira vez que a polícia questiona o Corinthians desde o início das investigações que apura a participação de empresas laranjas no patrocínio da Casa de Apostas do Clube, que virou um caso de polícia em maio desse ano. E a Vaidibet já não está mais no Corinthians. E a nova Bete do Corinthians também já meio que não está no Corinthians. Enfim, é nesse ritmo que as coisas andam pelo lado corintiano, Rodrigo. A polícia civil que está questionando é aqui de São Paulo, né? Porque a Vaidibet está envolvida em duas investigações policiais. A de São Paulo e a lá de Pernambuco, né? Por lavagem de dinheiro. Então, na verdade, ela está sendo alvo de duas polícias civis, né? Eu fiquei até em dúvida quando eu estava olhando aqui. Eu estava procurando se era a polícia de Pernambuco ou a de São Paulo que estava questionando. Mas só isso já mostra o tamanho do problema, né? Uma Casa de Apostas que está envolvida em duas investigações, né? Essa Vaidibet, lá em Pernambuco, ela está sendo investigada justamente por lavagem de dinheiro. Assim como as portes da sorte, né? Não é exatamente a Vaidibet, mas o grupo, o dono da Vaidibet está sendo investigado lá em Pernambuco. A empresa em si, não. E aquele relacionamento lá com o Gustavo Lima. Então, a gente tem uma questão aí de como, da onde que sai esse dinheiro, como que é feito esse tipo de pagamento. E que vai, mais uma vez, estar sob escrutínio. E é por isso que essa Vaidibet, assim como as portes da sorte, não tem autorização do governo federal atualmente para poder operar no Brasil. As duas conseguiram uma autorização via loterge, né? Que vale, teoricamente, só para o estado do Rio de Janeiro. E que não teve todos os testes de donidade que foram feitos pelo governo federal, né? Por isso que as duas estão barradas nesse momento. Porque as duas são alvos de investigações policiais. No caso da polícia de Pernambuco e no caso da Vaidibet, de duas polícias, né? E esse caso aqui, especificamente de São Paulo, é um caso que tem que se desenrolar para saber qual o envolvimento, se é que existe, da diretoria do Corinthians em regularidades relacionadas a esse contrato da Vaidibet. Porque está correndo a gestão e a gente ainda não tem uma resposta sobre aquela questão da comissão, sobre essa questão de como era esse relacionamento de pagamentos e tal, de como se dava. Eu acho que é uma coisa muito necessária para a própria torcida do Corinthians e entender como que se deu esse tipo de negócio com a Vaidibet. Alícia, tem essa questão da Vaidibet, tem a questão da esportes da sorte, mas aí toda vez que surge uma história, mais uma, né? Porque aparece todo dia alguma questão do Corinthians relacionada a essas questões das bets, sempre surge a notícia. Não, o Corinthians já tem aí cinco outras empresas interessadas em patrocinar o Corinthians. Não, agora vai, agora é outra, agora não sei o que. Aí a Vaidibet deu errado, a esportes da sorte está dando errado, mas sempre pinta a notícia. Não, já tem outra empresa aí que quer anunciar. Aí a pergunta que eu faço é, se tem tanta empresa assim, por que eles erraram tanto? Foram justamente em duas que estão encrencadas. Não é curioso isso? É, e aí a gente quando fala do universo das bets, agora, com esse processo de regulamentação, vão ter várias encrencadas, e aí a gente vai começar a ver um pouco dos efeitos do esporte ter se encostado tanto, se apoiado tanto, numa indústria com muitos questionamentos. Muitos questionamentos, porque ainda não havia, é uma questão que ainda não havia sido regulamentada, e porque tem vários problemas, né? Vale a gente lembrar que as apostas, apostas esportivas, especialmente, são tratadas em alguns países, como é o caso da Inglaterra, como uma questão de saúde pública. É um problema, as pessoas estão gastando dinheiro que não tem, dinheiro do aluguel, dinheiro da comida, em apostas, então, toda vez que uma equipe, um clube, e isso vale para a mídia, a gente está todo mundo, as bets hoje patrocinam tudo relacionado ao esporte. Pensar quem são essas empresas, de onde vem esse dinheiro. E eu, desde o começo, na história da Vai de Bet, questionava muito um investimento tão grande de uma empresa que acabou de começar a operar num país que ainda vai regulamentar essa operação. Então, a garantia de ter esse tipo de aporte me preocupa muito, né? E aí você vê o Corinthians, pelo tamanho que tem, pelo que representa, é a segunda maior torcida do país, inserida no maior mercado financeiro, que é São Paulo, com seu próprio estádio, que precisa pagar, mas tem seu próprio estádio, é um clube que vai sempre atrair a atenção de patrocinadores. É um clube que tem muito a entregar aos seus patrocinadores. O problema é conseguir fazer as escolhas certas e, muitas vezes, abrir mão, talvez, de alguns valores astronômicos, por mais atraentes que sejam, para se associar a parceiros com mais estabilidade. Porque a estabilidade é tudo que o Corinthians precisa. Tudo que o Corinthians não precisa é estar associado a empresas que, talvez, possam ou não conseguir pagar aquilo que devem, e possam ou não estar associados a casos de polícia. O Corinthians vive um momento de muita instabilidade, que não começou esse ano, mas, certamente, foi agravado esse ano pelo Augusto Melo, e que, aí, cada vez, arruma parceiros mais enrolados. Então, se tem tanta gente, assim, atrás, talvez olhar com mais cuidado para parceiros que possam oferecer estabilidade. Porque uma relação de patrocínio, ela é uma relação de troca de valores. Eu me associo a essa propriedade por aquilo que ela vai passar a dizer sobre mim, e vice-versa. Então, o Corinthians precisa tomar mais cuidado com quem se associa para não ir parar nas páginas policiais e não ficar nessa tensão se vai conseguir pagar os seus jogadores e pagar os seus credores, porque não sabe se o dinheiro vai cair na conta. Temos aí o caso do Memphis, diretamente associado à patrocinadora, que, se cai o acordo, não recebe o salário. Como é que... quem vai pagar? Então, é uma preocupação que o Corinthians precisa ter. Não é um clube que vai ficar sem patrocínio muito tempo, mas precisa pensar e fazer escolhas, talvez, um pouco mais criteriosas no futuro. Tem que fazer escolhas mais criteriosas. Eu concordo com a Alícia que o Corinthians tem um potencial de atrair patrocinadores gigantescos, um dos maiores do Brasil, talvez, ainda mais pelo mercado que está inserido e pelo tamanho da torcida e tal, Rodrigo. Mas, existe um outro lado da moeda. Depois de você estar encrencado com dois patrocinadores seguidos, também tem o outro lado. Mas quem vai se associar a um clube que está toda hora enrolado com alguma questão não exatamente republicana? Olha, Tironi, nesse mercado, pelo menos, de casa de aporte, vai ter interessado. Só não tem dúvida. Quando entrou o Esporte da Sorte, tinha outra disputando a camisa do Corinthians, que era a Perimete, que é a patrocinadora do Botafogo na época. E aí, a Esporte da Sorte fez uma proposta maior e o Corinthians quis essa história de ter um dinheiro para contratar um jogador. Não é que o patrocinador impôs e tal. Ele fez ali um modelo dentro do patrocínio que ele quis para que o dinheiro fosse para um jogador, porque ele podia ter escolhido Ah, vou receber aqui, de repente, um pouco menos na outra aqui, mas não vai ter um jogador e eu vou pagar as contas. Podia ter feito isso. Foi colocado como se não tivesse a sua opção, mas tinha a sua opção. Então, certamente, tem outras empresas desse ramo de casa de apostas interessadas no Corinthians. Mas, de fato, você vai causando um desgaste para o clube e em outros segmentos. Porque o segmento de casa de apostas, e isso vale para todos os clubes, não só para o Corinthians, vai ter um momento que vai estourar essa bolha. Vai acabar o patrocínio de casa de apostas? Não, não vai acabar. O mercado está muito forte. Foi um mercado totalmente desregulado. Passou quatro anos legalizado sem nenhuma regulação, porque o governo Bolsonaro não fez nada durante o período dele. Ele deixou... A verdade é essa. Ele deixou esse boom da Lele que foi instalado numa coisa legalizada, porém, sem nenhuma regulação. E aí você tinha um monte de casa de apostas com sede no exterior e explorando o jogo aqui no país, que não faz o menor sentido. Essa regulação já era para ter acontecido há muito tempo. Ela veio tardia. Mas, dentro de outros segmentos, isso causa um problema. Porque... Você imagina outros patrocinadores do Corinthians. A EZ, por exemplo. Fala assim, pô, toda hora a camisa aqui que eu estou colocando dinheiro. Está aqui é uma camisa super valiosa. A primeira ou segunda marca do Brasil em patrocínio. E está toda hora aqui uma notícia sobre polícia com a camisa exposta aqui. Claro que não é uma coisa positiva para quem está patrocinando. Entendeu? Então, e patrocínio, é isso que a Alicia falou. Deveria ser um negócio a longo prazo. Associação de marcas que os dois lados ganham. Não atualmente no Brasil, e aí não é só o Corinthians, é meio banner. O cara presta espaço lá. Aqui está um banner, você coloca o seu espaço aqui. Não é uma... Talvez o caso do Palmeiras seja um que, de fato, tem uma associação entre a marca e o clube e essa troca e tal, não sei o quê. Os outros é tipo banner. Essa temporada aqui está entrando tal marca e aí ano que vem troca e é outra e tal. Então, sempre isso dá menor valor à exposição do que se fosse uma exposição de longo prazo. Mas o clube já era para ter essas preocupações anteriormente. Não dá para errar tanto. Já são dois contratos problemáticos. Não sei se vai ser necessário um terceiro, mas enfim, acho que já passou do tempo de cometer menos erros numa área tão importante. E por mais que tenha uma substituta, tenho certeza que vai ter, demora uns meses, tem negociação, aí o caixa é prejudicado, o clube já tem um monte de penhora e aí vai ficar sem dinheiro. Então, não dá para errar. Não dá para errar tanto assim seguidamente. Não dá para errar e o Corinthians está nada menos